Seu Raimundo voltou a fazer o que não conseguia há 20 dias, sentar na frente de casa. Foi 20 dias de sufrimiento, 20 dias. E agora? Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Dá até pra colocar a cadeirinha aqui do lado de fora. Toma um solzinho com o Itapê. Essa foi a sensação de muita gente em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Um dia depois da prisão e morte do criminoso mais procurado do Estado, Lázaro Barbosa, de 32 anos, muitos moradores conseguiram sair às ruas com tranquilidade. A gente estava apavorada, né? A gente saía, com medo de chegar e estar dentro de casa. A gente estava com muito medo mesmo. Agora a gente fica mais tranquilo, né? Dá pra dormir mais à vontade. As mudanças em Girassol vão além do sentimento dos moradores. O cenário também está diferente por aqui. A escola, onde foi montado um quartel-general das polícias durante 13 dias, dos 20, de buscas por Lázaro, já não é mais a mesma dos últimos dias. Quando quase 300 policiais participavam da mega-operação. Depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu espero que volte tudo normal. Hoje vocês acordaram mais aliviados? Com certeza. Foi muito bom hoje. Foi outro dia. Quando ligaram pra mim, eu estava no serviço. Quando me ligaram, ó, pegaram o Lázaro. Nossa, todo mundo me ligando, pegaram o Lázaro. Essa área era usada para estacionamento. Muitas viaturas de várias forças de segurança ficavam aqui quando não saíam pela BR-070 em alta velocidade para locais de buscas. Hoje o cenário já é bem diferente. E lá dentro da escola o dia foi de limpeza e organização da unidade. O lugar vai funcionar ainda como um ponto de apoio para as investigações, que continuam mesmo depois da morte de Lázaro. A polícia quer saber quem são as pessoas que davam proteção ao fugitivo durante as buscas.